Wesley, a Polícia Militar, através do 12º Batalhão aqui da Polícia Militar de Sorriso e também o conjunto da Força Tástica, a Força de Elite da Polícia Militar, elaborou um relatório bastante importante para acompanharmos como estão os trabalhos da polícia aqui no município de Sorriso. Esse relatório é do primeiro semestre de 2024. O balanço de produtividade mostra que pelo menos mais de 1.400 munições foram apreendidas pela Polícia Militar durante esse período, até o dia 16 de julho de 2024. Também quase 840 boletins de ocorrências foram confeccionados pela Polícia Militar, 33 veículos recuperados e cerca de 253 quilos de entorpecentes foram apreendidos graças ao trabalho da Polícia Militar. Trabalho esse, inclusive, que não é feito sozinho. A população tem uma grande parcela nesse resultado, pois é a população que, através do telefone 90 ou do adjunto de plantão, consegue denunciar e passar as informações para que a polícia faça o trabalho extensivo. A Polícia Militar realizou a prisão de mais de 700 pessoas, conduzimos presas em flagrante delito. Fizemos também a prisão de 58 pessoas comandadas de prisão em aberto. conseguimos também fazer a retirada de 59 armas de circulação, além da apreensão de mais de 250 quilos de entorpecentes. Isso é fruto do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, com o apoio da sociedade, que sempre nos auxilia, para que a gente possa estar combatendo essas ações criminosas e buscando trazer a sensação de segurança e a paz para a nossa sociedade. Certamente, a Sociedade Hordeira, a Sociedade de Bem e de Sorriso, colabora muito com o nosso trabalho, onde nós, através dos 190 e dos nossos números de plantão, recebemos constantemente informações da população, bem como também através de denúncias, onde as pessoas procuram o policial pessoalmente, nos relatando situações de crime, onde a gente atua buscando levar a tranquilidade para a população. que a gente atua buscando,